Música Olá, como vai? Muito bom dia pra você. Patos de Minas está em situação de emergência de dengue e o combate ao mosquito com a eliminação de qualquer recipiente que possa servir como criadouro é de todos nós, né? A gente tem que ter essa consciência. Nós vamos repercutir no 30 Minutos desta quarta-feira a situação do barracão da Prefeitura de Patos de Minas com dezenas de pneus em local aberto e acumulando água. O que diz o município sobre a situação e você vai ver também. Patos de Minas registra quase 5 casos prováveis de dengue por hora, diz boletim estadual. Justiça nega pedido de mandado de segurança de ex-assessor parlamentar e diz que exoneração foi um ato legal. Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística inaugura escritório regional em Patos de Minas e promete fortalecimento ao setor. E mais informações, eu te conto tudo agora no 30 Minutos. Música A gente começa mostrando que quatro detentos que dividiam cela com um preso de 42 anos no presídio Sebastião Satiro foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio. O assassinato, requintes de crueldade, aconteceu no mês passado. De acordo com as investigações, os detentos que estavam na mesma cela que a vítima repassaram um bilhete no qual estava escrito que iriam lhe matar durante a madrugada. Conforme a polícia, os suspeitos agrediram o homem com chutes na cabeça e o asfixiaram com uma corda feita com parte de tecidos do colchão. Ele foi dependurado na grade simulando que teria ocorrido um suicídio, mas no mesmo dia do crime, a perícia da Polícia Civil constatou imediatamente que se tratava de homicídio. Os suspeitos com idades entre 28 e 36 anos foram indiciados por homicídio com três qualificadoras. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a mais de 18 anos de prisão. A Polícia Civil fez a representação pela prisão de todos os envolvidos que já cumprem pena por outros crimes. A seguida a gente fala da baixa procura por cursos de licenciatura e os reflexos da educação. E ainda a Justiça nega a pedido de mandato de segurança de ex-assessor parlamentar e diz que a exoneração foi um ato legal. É cada vez menor a procura por alguns cursos de licenciatura. A situação reflete a falta de valorização dos educadores e, claro, também representa risco para a educação. De acordo com pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais há mais de uma década atrás, os cursos de licenciatura estavam presentes na lista dos dez mais procurados. Essa realidade nos dias atuais é bem diferente. Nas licenciaturas, realmente, a situação hoje é gravíssima. Essa diminuição se deve à falta de valorização que o professor passa em nosso país. Isso faz com que os jovens procurem cada vez mais carreiras que, de alguma forma, podem ser mais rentáveis ou admiradas por uma parcela da população. Não há nenhum estímulo para que o jovem siga a carreira de professor. Isso não é estimulante. Muito claro, olha, eu dou aula no ensino médio também, eu trabalho com pré-vestibular, com terceiro ano. Na hora que você apresenta esses dados aqui, por exemplo, se eu falar por alto, comparando com outras profissões, você pega, por exemplo, um profissional de TI, ele tem um salário inicial de 10 mil reais. O nosso aqui, por exemplo, em Minas, é 3.845. Então, isso estimula o jovem de forma nenhuma. Essa diminuição da procura pela profissão pode representar uma crise na educação a longo prazo. Eu já previa, lá nessa década, que esse quadro chegaria a esse colapso que nós estamos beirando agora. Isso só resolveria quando afetasse a classe média alta e a elite. que as escolas privadas não tivessem mais professores. E isso está chegando agora. Porque, por exemplo, se falta um professor de física, você não tem substituto. Então, você tem que pegar das engenharias, que também está aos frangales. A verdade é essa. Falta professor de português, língua portuguesa, não tem? Você tem que recorrer em aluno que está formando em direito. E que não tem as menores qualificações didático-pedagógicas. Então, o quadro é alarmante. O papel do professor vai muito além dos ensinamentos passados em sala de aula. Ele forma novos profissionais, transmitindo seus conhecimentos de forma clara, didática e respeitosa. Discutir a valorização da profissão é discutir sobre o futuro do país. Nós temos que assumir que nós somos ignorantes e que não valorizamos a educação. Nós priorizamos é o agro, nós priorizamos é a mineração, entendeu? E isso é prioridade no Brasil. Então, se a gente pegar quais são as prioridades nacionais. Eu quero saber, é prioridade nacional? Então, qual é o piso nacional do professor? O piso nacional hoje, esse que vai vigorar agora, 4.220 para uma jornada de 40 horas. A maioria dos estados brasileiros não pagam isso. Daí a baixa procura, né? Por essas e outras questões. Em decisão, nesta terça-feira, a justiça negou o pedido de mandato de segurança do ex-assessor Hernani Espanholo. Na sentença, o juiz entendeu que a agoneração foi um ato legal. Hernani Espanholo foi exonerado do cargo de assessor parlamentar pelo presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Gladstone Gabriel, em 27 de dezembro do ano passado, após receber nova advertência. A primeira foi quando o ex-assessor postou em suas redes sociais fotos segurando uma suposta arma de fogo dentro da Câmara Municipal. A segunda advertência foi relativa à publicação de vídeo no qual Hernani afirma que, abre aspas, no mesmo dia em que foi exonerado, o ex-assessor conseguiu uma liminar na justiça e retornou à função. O juiz entendeu haver evidências de ilegalidade na exoneração de Espanholo, que disse não ter tido oportunidade de apresentar defesa. Em janeiro deste ano, em decisão em segunda instância da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Hernani Espanholo voltou a ser afastado. Em nova sentença, nesta terça-feira, a justiça negou o pedido de mandado de segurança do ex-assessor. Na sentença, o juiz da primeira vara cível da comarca de Patos de Minas, Marcos Caminhas Facciani, disse que, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Patos de Minas, o cargo de assessor exercido por Hernani é de livre nomeação e exoneração, porém, o presidente do Legislativo tem competência para a exoneração que é contestada por Hernani, mesmo que ele não concorde com a decisão. Na sentença, o magistrado ainda diz que, independente da motivação da exoneração, já havia duas advertências contra Hernani. Sem discutir os conteúdos das postagens, o que não é objeto do pedido de mandado de segurança, o juiz então diz que a exoneração de Hernani Espanholo é um ato legal, e ele segue afastado da função de assessor, mas essa decisão cabe recurso. Pois é, nós procuramos o Hernani Espanholo, que disse que irá se informar da sentença. A seguir, aqui no 30 Minutos, tem previsão do tempo para a região e sindicato das empresas do transporte de cargas e logística inaugurou o escritório regional na cidade de Patos de Minas, prometendo fortalecer o setor. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística inaugurou o escritório regional no Alto Paranaíba com sede em Patos de Minas. Para a entidade, é um passo importante para fortalecer o setor. O Alto Paranaíba é uma das regiões mais promissoras do Estado, e um dos principais polos logísticos é a cidade de Patos de Minas, que reúne grandes, médias e pequenas empresas de transporte rodoviário de cargas, armazenagem, movimentação de carga e terminais. Por esse motivo, a cidade foi escolhida para ser a sede da Delegacia Regional do Sete-Seng. Nós entendemos que essa região, principalmente Patos de Minas, é uma das cidades com mais capacidade de desenvolvimento, mais capacidade de crescer, que nós enxergamos no Alto Paranaíba. Apesar de ter outras cidades importantes, Patrocínio, Araxá, mas Patos de Minas vem com muita característica, forte na agricultura e com empresas grandes sediadas aqui. Então, nós temos várias empresas hoje que demandam o serviço sindicato. E nós entendemos que, se não é, vai ser um dos maiores polos de Minas desde muito pouco tempo. O escritório regional fica localizado na rua Dores do Indaiá, número 17, no centro, e contará com todos os serviços úteis e assessorias para as empresas da região. A inauguração faz parte do plano de expansão de atendimento do sindicato, que visa aumentar a sua presença e contribuir para o fortalecimento das empresas do setor. Vemos com muitas novidades. Nós vamos com ela e completa assistência jurídica, treinamento, capacitação, apoio com o SES Senat junto, que vem com capacitação também e assistência médica. Então, o Setseng vem com várias novidades para o setor. Hoje, nós temos o Sintropatis, que representa os empregados, e o Setseng hoje vai representar toda a classe empresarial do transporte do Triângulo do Noroeste e Alto Paranaíba. O prefeito de patrocínio, Deiromarra, que também é empresário no ramo de transportadoras, reconhece a importância da entidade na região. Nós temos os maiores operadores, os maiores transportadores de carga, e o mais importante, o nosso foco, o agronegócio. Nós temos grandes empresas em Minas, na comódia de minério, mas aqui não. Aqui a comódia é o agro e nós temos realmente uma punjança muito grande, patrocínio e patos realmente as maiores cidades do Alto Paranaíba, mostrando realmente esse tamanho todo. Então, parabéns ao Setseng que trouxe, que tem essa importância para trazer para nós. Essa interiorização para a gente é muito importante. A demanda dos transportadores também é pauta na Assembleia Legislativa. Sou neta de caminhoneiro, sobrinha de caminhoneiro, hoje a gente tem transportadora também, então a gente sabe da importância desse olhar atencioso, principalmente com os nossos empresários aqui da região, e eu tenho certeza que vai ser uma forma de trazer também o olhar do governo de Minas, não só pela Assembleia, mas também pelo nosso governador. Acredito que isso vai ser um ponto de desenvolvimento aqui da nossa logística. Agora tem a previsão do tempo que indica mais um dia de tempo instável na região. Confira os detalhes. Previsão do tempo. Para esta quarta e quinta, no Alto Paranaíba e Noroeste, o Instituto Nacional de Meteorologia indica pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas. As temperaturas máximas sobem nesta quarta, com máxima de 30 graus hoje em Patos de Minas e 28 amanhã. Em Lagoa Formosa hoje, máxima de 30 graus também, e amanhã varia de 21 a 27 graus. Em Presidente Olegário, chega a 30 graus nesta quinta. Em Varjão de Minas, varia de 21 a 27. E em Lagamar, mínima de 21 e máxima de 31 amanhã. A seguir aqui no 30 Minutos, a gente fala da preocupação com a dengue. Patos de Minas registra quase cinco casos prováveis por hora, diz o Boletim Estadual. E ainda tem mau exemplo em pneus acumulando água no barracão da Prefeitura. E o que diz o município sobre isso? Hoje é quarta-feira e a Luz de Vila Bahia promete um espaço feminino bem animado. Gente linda, é carnaval e aqui estamos totalmente no clima. Veja só o que rola hoje no programa. A gente cai na dança e ensina as dancinhas que estão no auge. Muita música boa com a banda Pagô por Aqui. E além de música, a gente fala de produção, para você entrar no clima da folia. Quer saber? Quer dicas? Quer aprender? Então vem comigo, 18 horas, ao vivo, aqui na tela da NTV. Por onde assistir? Além do canal 8.1, acesse o nosso site ntv.tv.br. Pode baixar também gratuitamente o app da NTV aí no seu celular. Assista também no canal do YouTube, arroba NTV PDM. E olha, eu te espero. Vai ser divertido, você não vai perder, né? Então, hoje, 18 horas, ao vivo, na tela da NTV. Patos de Minas enfrenta mais uma epidemia de dengue. As imagens que vamos mostrar agora são preocupantes. No barracão da Prefeitura de Patos de Minas, muitos pneus têm servido de criadouros de mosquitos da dengue. Patos de Minas está em situação de emergência para a dengue. Os casos que não param de aumentar só fazem crescer a preocupação com a epidemia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 75% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas. Em Patos de Minas, preocupação não apenas com as residências, mas com espaços públicos também. No barracão da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Patos de Minas, na rua Vereador João Pacheco, no bairro Santo Antônio, essa é a situação. Dezenas de pneus armazenados em espaço aberto servem como depósito para a água da chuva. A coloração da água mostra que alguns estão ali há tempos. A água acumulada nesses pneus dentro do barracão favorece a proliferação desenfreada de dengue, quando, no momento, a luta é coletiva e justamente para eliminar qualquer recipiente que possa se transformar em criadouros. Sobre esse assunto, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas diz que os pneus da Oficina Mecânica da Secretaria de Obras Públicas devem ficar acondicionados corretamente e isso já foi providenciado. Informa ainda que foi reforçado o pedido para a equipe do local verificar se há algum material que possa servir de criadouro do Aedes aegypti e determinada nova limpeza no barracão de forma geral e também reiterando que está focada no combate à dengue. Em um dia, a Patos de Minas registrou quase cinco casos prováveis de dengue por hora. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O aumento de casos é registrado em todo o estado. Nesta segunda-feira, Minas Gerais confirmou sete mortes por dengue. Um dia depois, na terça-feira, mais duas foram registradas e agora somam nove e outros setenta e três óbitos são investigados de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. No Boletim de Segunda, eram quase cento e onze mil casos prováveis. Um dia depois, na terça, subiram para mais de cento e vinte e um mil. No Informe de Segunda, eram mais de trinta e nove mil casos confirmados. Em vinte e quatro horas, subiram para quase quarenta e três mil. Em Patos de Minas, foram registrados mais cento e treze casos prováveis de dengue em um dia, quase cinco por hora. De mil cento e sessenta e quatro, subiram para mil duzentos e setenta e sete de segunda para terça. Confirmados permanecem duzentos e vinte e oito. De Chikungunya, aumento também. Agora, são quatorze mil oitocentos e trinta e cinco prováveis e mais de dez mil confirmações no estado. Uma morte por Chikungunya foi confirmada e outras oito são investigadas. Em Patos de Minas, eram oito casos prováveis de Chikungunya no Boletim de Segunda. Um dia depois, subiu para dez prováveis. De zika no estado, passaram para vinte e dois casos prováveis e um confirmado sem registro de morte. Em Patos de Minas, não há notificação de zika. Os últimos casos de ataque envolvendo cachorros de grande porte têm assustado a população. Especialistas dão dicas de como agir em situações relacionadas a isso. No último fim de semana, uma moradora do bairro Alto Caiçaras passou por momentos de tensão junto de sua cadelinha. Um pitbull teria atacado no meio da rua e ela conseguiu se desvencilhar por causa de moradores que correram para prestar socorro. Fui atacada por um pitbull solto. E uma fúria danada veio para cima de mim, eu com a minha cachorrinha na mão. Ele conseguiu avançar nela, pegar no pescoço dela, machucou muito ela. A sorte que estava passando um moço fazendo caminhada, que me socorreu, me acudiu lá. E eu gritando muito. Aí foi um desespero total, machucou bastante ela. E o senhor abriu o portão e eu consegui entrar e a cachorra em furo e me avançando. Casos como esse trazem à tona discussões sobre responsabilidade com os animais e a forma certa de lidar com cães de grande porte. Quando ataques em vias públicas acabam acontecendo, de quem realmente é a culpa? A legislação é bem clara com relação a isso, né? Que o animal deve ter acesso à rua junto com o tutor, usando guia e coleira. No caso do animal agressor, usar focinheiro. Isso é a conduta ideal que o tutor deve ter junto com o animal. Em caso de ataques, algumas dicas podem ser essenciais para conseguir se salvar. A primeira coisa é a gente manter a calma. Se desesperar, tudo tende a piorar. Quando a gente corre, a gente desperta no cachorro extinto de caça. Que é a vontade de perseguir e de agarrar. Então o que a gente pode fazer? Procurar um lugar alto para subir, procurar um lugar para esconder atrás. E de preferência, não correr. A gente não corre mais que eles e consequentemente eles vão conseguir alcançar. Depois que já mordeu, uma coisa que eu vejo muito pessoal tentando separar. Cachorro em ataque, cachorro que já mordeu, que está pregado. Não adianta a gente bater, a gente jogar água, a gente fazer esse tipo de coisa que muita gente fala. O que é o ideal fazer? Arrumar alguma coisa para colocar no pescoço. Pode ser um cinto, uma corda, qualquer coisa. E puxar ao máximo até que o cachorro perca o ar e solte a mordida. Não vai prejudicar o cachorro em nada. O ar vai voltar e ele vai voltar à consciência normal. Mas é a forma mais eficaz da gente estar soltando uma mordida de cachorro. Assim como qualquer ser humano, a forma de se criar um animal diz muito sobre como ele vai reagir a pessoas estranhas e outros animais. O destramento é muito importante, principalmente na primeira fase do cão, quando o cão chega na sua casa. Quando o cão chega na casa do novo dono, essa é a hora de socializar, de mostrar outros cães, de levar em ambientes diferentes, levar para conviver em ambientes que tem carro, que tem moto, acostumar com fogos, com barulhos diferentes para evitar problemas no futuro. É importante ressaltar que existem leis de proteção animal e que asseguram penalidades a tutores que não agem de acordo com as normas. O responsável pelo animal que foi atacado, ele pode fazer um boletim de ocorrência policial e aí a polícia vai fazer a sua ação e penalizar o tutor, às vezes com multas, às vezes se responsabilizar pelos danos causados ao animal. Para algumas pessoas já é carnaval, algumas cidades brasileiras já estão em clima de festa. O carnaval não é considerado feriado nacional e sim ponto facultativo, mas mesmo assim muda a rotina de muita gente. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que decreta feriado estadual na terça-feira de carnaval. Alguns municípios brasileiros também decretam feriado por lei municipal, como é o caso de Araxá. No entanto, em Patos de Minas, não há lei referente à data. Não existe na legislação nacional nenhum tipo de lei que fala que o carnaval é um feriado nacional. O que existe são costumes que vêm da sociedade, das empresas, dos trabalhadores, que quando dá no carnaval são pontos facultativos e as empresas optam por não abrir. O advogado Tiago Alves revela uma curiosidade referente à data, que varia de ano para ano, por estar condicionada à quarta-feira de cinzas. A mudança na data do carnaval segue um calendário litúrgico cristão, que depende da Páscoa. Então, toda vez que a Páscoa muda, o carnaval também muda de data. Então, geralmente é na primeira, na segunda, até na terceira semana. Isso depende muito da data da Páscoa, que seria os 47 dias antes da quarta-feira de cinzas. Por ser ponto facultativo, caso o empregador deseje abrir o comércio, o funcionário deve trabalhar normalmente. E se não for, configura-se falta. Já se fechar as portas, o comerciante deve pagar o dia normalmente, como explica o advogado. Por ser um ponto facultativo, e a empresa opta em abrir, trabalhar normalmente no dia 12 e 13 de carnaval, o empregado tem que trabalhar, tem que cumprir o seu dever legal de trabalhar, e isso também não lhe garante nenhum tipo de pagamento em dobro. E caso o trabalhador opta por curtir o carnaval e não vai trabalhar, sendo que a empresa abriu, a empresa pode, então, adverti-lo manualmente, para que depois possa até descontar o salário do trabalhador. Daltinho é empresário no ramo de tecidos. Em 17 anos no comércio, sempre baixou as portas no feriado de carnaval, para dar aquele descanso aos funcionários. Todo ano a gente trabalha até no sábado, até as 12 horas do sábado, aí depois é só na quarta-feira, vamos descansar nossa equipe, né? Fábio Eduardo também é empresário. A loja abrirá na segunda-feira, dia 12, mas vai cerrar as portas na terça-feira de carnaval. Na segunda-feira, né, a gente vai abrir, e na terça a gente vai dar folga para o pessoal aqui, né, nossos colaboradores. É isso, né, muita gente acha que é feriado, mas na verdade tem esse ponto facultativo e também no comércio essa diferença aí entre a folga de um feriado, que é descontada aí. Pode ser gozada aí no dia do carnaval. Obrigado. Obrigado.